No canal dia a dia com a Mari. Oi gente linda, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Feliz terça-feira aí pra vocês. Gente linda, hoje eu falei assim, ah, vou tomar um café hoje com os meus amigos, meus inscritos, né? Vamos tomar aquele café da manhã juntos, né? É bom, né? Tomar um cafezinho junto com nossos amigos, né? Isso é bom demais. Gente, aí num vídeo meu aí, lembra que eu tomei um café com vocês lá na minha cozinha? Então, hoje eu tô tomando aqui sentadinha na minha mesa, né? Juntamente com vocês. Venham pra cá, sentem aqui, vamos tomar esse cafezinho, né? Então é isso aí, gente. É bom demais, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é bom demais, gente linda! Tô muito feliz, tô alegre, né? Tô contente porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, por isso, né? Estamos felizes, estamos alegres, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos que vamos porque a hora é essa, né, gente linda? Então, gente, nesta manhã eu convidei vocês pra tomar esse café comigo. E vamos lá tomar esse cafezinho gostoso. Gente, se inscreva aí no meu canal, tá? Se gostar aí do meu conteúdo, né? O dia a dia com a Mari chegou, né? Então, se você gostou aí do meu conteúdo, né? Gosta de ver os meus vídeos, né, gente? Me ajuda aí, se inscreva aí no meu canal. E dá aquela curtidinha aí, gente. Curte aí, curte, 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 curte. E ativa o sininho, né? Ativa o sininho aí pra quando eu fazer os vídeos, né? Que eu colocar os vídeos aí, postar os vídeos. Eles vão chegar aí pra você, tá? Pra você ver aí os meus vídeos, tá bom? Vamos juntos, né? Vamos juntos interagir um com o outro, né? Que Deus nos abençoa, né? E é isso aí. Gente, compartilha também aí com as suas redes sociais. Compartilha aí com os seus, né? Seus grupos. Faz, faz. Ajuda aí a Mari, gente. Ajuda a Mari, ajuda. Ajuda a Mari aí pra poder, ó. Né? Eu tô quase fazendo um K, gente. Então, hoje essa mesa aqui é pra tomar um café com vocês e conversar, né? Com vocês, né? É, eu tô quase fazendo um K. Me ajuda aí, gente. Me ajuda. Até aqui vocês me ajudaram, né? E continua me ajudando aí, me dando essa força. Em nome de Jesus. E vamos tomar café, né? Ó, gente, olha só. Eu pegava café lá no pé, né? Eu pegava café lá naquele pé de café lindo que vocês viram aí. Hoje eu só pego na garrafa. E vamos que vamos, né, gente? Ó, o cafezinho. Cafezinho tudo de bom, né, gente? Vamos tomar aquele café. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, né? O que tem aqui na minha mesinha hoje, né? Na parte da manhã. Ó, tem um suco aqui, ó. Tem um suco, né? É pão, suco de uva, né? Eu gosto mais de suco de uva. Tem um bolo. Olha que bolo gostoso, gente. Tá muito gostoso esse bolo, tá? Aqui, gente, eu gosto de fruta também. Esse aqui é abacate, tá vendo? Eu gosto de comer o abacate assim, ó. Ele é muito saudável, né? Vocês sabem que abacate, ele é muito bom pra saúde, né? Então, é isso aí, gente. Gosto muito de uma frutinha depois do café, né? Isso faz bem pra gente, né? Então, é isso aí. A gente, como é, assim, quem é, assim, trabalha na agricultura, que é da roça, essas coisas, assim, gosta de fruta, né? Então, a gente tá sempre misturando tudo. O mineiro tem essa mania, né? Mistura tudo. É isso aí. Vamos comer, que isso é bom demais. E aqui tem a maçã, né? A maçãzinha. A gente coloca, mas se der vontade, come. Se não der, né? A gente, né? Deixa pra outra hora. E aqui também, gente, ó. Tem uma canjica, gente. Olha, essa canjica é muito bom. Olha que delícia, tá? Essa canjica é cremosa, né? Uma delícia. Eu amo canjica. E o milho, o milho, ele é bom, né? Pra saúde também, né? A canjica, ela é muito boa. Ela dá uma revigorada, né? Uma força, né? Como é que se diz? Não deixa a gente... Alimenta bastante, né? Não deixa a gente ficar assim... Quando a gente se alimenta dela, a fome custa chegar, né? Porque ela sustenta bastante, né? Até chegar a hora do almoço. Aqui tá o cafezinho. E aqui, gente, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É um ovo. É um ovo. Tá vendo? Aqui tem um pão de forma aí embaixo. Ó, eu pego esse pão de forma. Eu passo maionese nele, né? Eu passo maionese aqui nele, aqui, ó. Aqui embaixo. E depois eu coloco o ovinho, né? O ovinho frito com manteiga ou azeite. Eu frito o ovinho, coloco ele em cima. Olha, gente, dá uma sustância. Isso é bom. E eu amo, né? Então, dá pra chegar até na hora do almoço. Então, com esse cafezinho da manhã, dá pra chegar, né, gente? Eu não sou acostumada a... Ah, como é que se diz? Ah, almoçar cedo, né? Eu almoço, assim, mais tarde. Então, dá tempo, né? Hum! Ó, delícia! Fica o gostinho da maionese. Né? O gostinho da maionese e o ovinho em cima desse pão. Hum! Hum! É tudo de bom, gente. Faz aí pra vocês verem como é que é bom o café da manhã. Hum! Pega o pão de forma. Passa a maionese. E frita aquele ovinho na manteiga ou no azeite. Coloca em cima, ó. Hum! Muito bom! Bom, eu gosto, né? É uma delícia. Aí vai o cafezinho ou o suco, né? Aí você fica reforçado, né, gente? Até na hora do almoço. Não é? Então, deixa aí. Eu vou ficando por aqui. Vou tomar meu cafezinho, né? Depois desse pãozinho aqui de forma, né? Com aquela maionese aí, né, de baixo, passadinha nele com esse ovinho por cima. É... Eu vou saborear ele. Aí depois eu vou, né? Pra um suco. Vou comer essa frutinha, né? Esse abacate, né? Que é bom pra saúde, né? E... E depois, gente... É... Eu vou... Sabe o que eu vou ficar aqui? Eu fico aqui na mesa até mais tarde. Né? Eu fico aqui na mesa... É... Olhando os trabalhinhos, né? Dos meus amigos, né? Vendo o que eles postaram. E... E... Comentando ali, curtindo, né? Aí eu fico aqui na mesa, né? Devagarzinho. Me alimentando, né? Tomando meu cafezinho. E vendo aqui os trabalhinhos... Os trabalhinhos dos meus amigos, né? Aí é essa hora que eu... Que eu vejo, né? Os trabalhinhos. Que eu curto, né? Os trabalhinhos dos meus amigos. E comendo, né? E saboreando meu café. Aí... Mais tarde, né? Termino de tomar meu café. Aí sim. Eu já vi os trabalhinhos. Já olhei. Né? Isso é bom demais, né? Então é isso aí, gente. Beijo no coração de vocês. Obrigado por tomar esse café da manhã juntinho comigo. Vou continuar aqui, né? Tomando meu café. E visitando o cantinho de vocês. Tá bom, gente? Curtindo, comentando. Aí o cantinho dos meus amigos. Tá bom, gente linda? Então, ó. Beijo no coração de vocês. E não se esqueça, hein, gente. De curtir. De comentar. De compartilhar. De compartilhar. De compartilhar esse trabalho. E ativar o sininho aí pra mim. Tá bom, gente? Me ajuda a chegar a esse casinho? Tá quase, gente. Tá quase chegando cá. E quando chegar esse cá, ó. A festa vai rolar. Vou fazer um bolo pra comemorar. Tá bom, gente linda? Então, ó. Tintinho pra nós. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, gente linda. Tchau, gente.